Eu essa noite vou sair e vou procurar Quero encontrar uma morena do meu jeito Quem sabe assim eu possa aliviar a dor Quem está fazendo o coração pular no pé Quem sabe assim eu possa aliviar a dor Quem está fazendo o coração pular no pé É muito triste a gente amar sem ser amado Compreender e nunca sei compreender O coração bate no peito acelerado Por um amor que nunca foi correspondido O coração bate no peito acelerado Por um amor que nunca foi correspondido Eu essa noite vou sair e vou procurar Quero encontrar uma morena do meu jeito Quem sabe assim eu possa aliviar a dor Quem está fazendo o coração pular no pé Quem sabe assim eu possa aliviar a dor Quem está fazendo o que está batendo bonitinho Eu não desejo pra ninguém atorquecido Vou viver preso nas garras da solidão O coração pular no pé Eu vou morrendo sufocado na paixão Eu vou morrendo sufocado na paixão Olha que é gostoso e vai Vem mais assim ó Todo raqueiro sempre traz meu coração A lembrança que tem na sua mão A lembrança que ele tem na sua mão E desejo que seja realizado Um carro novo e uma mulher bonita Cavalo, boi e birita E uma boi Eu tô comprado Um carro novo e uma Segura a senha Cavalo, boi e birita E uma boi improvisada Ei, 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 ei Vaqueiro bom Oh, vaqueiro bom sou eu Sou um vaqueiro Que pega a mão e a bancha Leita o boi no meio da faixa E o juiz contou-me Ei, ei, ei Vaqueiro bom Segura a senha Aonde vai Vaqueiro bom sou eu Sou um vaqueiro Que pega a mão e a bancha Leita o boi no meio da faixa E o juiz contou-me Vaqueiro! Volta pra fora! Alô, pisadinho do RR É por aí! Quando você me vê Eu sinto o seu perfume Da uma vontade de fazer amor Aí, vai não! E quando você me vê Já me sinto Segura Damião Baixão não quer dançar não Tu és um vaqueiro Tu és um vaqueiro Bora a régua, meu irmão! Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser Mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar Pois não é que Robson é bom mesmo Coladinho Coladinho E Robson Coladinho 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 Alô, Livaldo Vai dançar, homem Ei pai, vai dançar, rapaz Quando eu me vejo Eu sinto o seu perfume Sinto uma vontade Quando você me vê Já me sinto nas nuvens Com mais um aqui Segura, Tom Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Doutor Geraldo Coladinho 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 Meu dos gravações Fala meu compadre Fã aqui Em nome da toda associação Presidente da associação Vem chegando mais o céu O Jerondim O Jerondim O Jerondim O Jerondim O Jerondim O Jerondim Namor 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 O Jerondim 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 Namorada em estância Se tu me ama Vou na licidade Ô Leandro Que me ama Bora Rogério É do Guanabara e vem É do Guanabara e vem Cuida de mim Vem cuidar do seu neném É do Guanabara e vem É do Guanabara e vem Tem que cuidar do seu neném Quem gostou faz barulho aí que eu quero rir Rapaz que alegria tá aqui viu Bom demais Sua satisfação é imensa